Galera, saindo aqui da Fazenda Rodobrasil, tem um atoleiro muito famoso que vocês conhecem bastante, eu já fiz vários vídeos lá, ok? Passando com caminhões sem cargas, com caminhões boiadeiros pequenos, com caminhões boiadeiros grandes, ok? E todos eles ficaram atolados nessa estrada de lama, nesse atoleiro, ok galera? Hoje o desafio vai ser ainda maior, a gente vai tá passando lá galera, com esse Volvo carregado com 37 toneladas no Rodotrem, galera. No Rodotrem, vamos colocar esse Volvo pesadíssimo lá na estrada de lama, galera. Será que vai dar certo? Será que vai dar ruim? Não sei, já comenta aí antes do desafio começar, beleza? E se vocês gostam dos vídeos de Eurotruck aqui no canal, já vai deixando aquele seu like. E se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Agora chega de enrolação e sim, bora pro vídeo! Bora lá galera, saindo aqui da fazenda Rodobrasil, ok? Com 37 toneladas aí de bobina de fio, galera, e indo com destino a Itapitangui, galera. Eu acho que é isso mesmo, mano. A 106 quilômetros daqui, beleza? 37 toneladas no Rodotrem, galera. Isso, mano, não tá me cheirando muito bem não, tá galera? Vou ser sincero com vocês, isso aqui não está me cheirando muito bem, porque vai ser um desafio e tanto, mano. A gente conseguir passar lá no atoleiro, cara. Não sei se eu viro aqui, galera, não vou virar aqui não, mano. Vou ir até ali na frente, ó. E tem mais chance de dar certo, beleza? Também não sei se eu subo essa estrada toda aqui já pra começar o desafio daquele jeito, sabe? Mas ousado, vou ir direto, galera. Como eu tava dizendo, a gente tá com outro problema aqui, galera. O meu volante tá muito duro, eu não sei porquê, ok? Parece que a força de feedback dele, tipo, tá muito mais alta do que o normal. E eu também não sei porquê, não faço ideia do porquê tá assim, galera. Porém, a gente vai ter que ir assim, viu, galera? Vamos ter que jogar com ele assim, beleza? Eu vou ter que me esforçar bastante aqui pra conseguir manobrar esse caminhão, galera. Se precisar estacionar o Rodotrem de um jeito difícil, vocês já podem desistir, beleza? Porque eu não sei estacionar o Rodotrem, não, galera. Não sei manobrar Rodotrem, não sei manobrar Bitrem, ok? Mal, mal consigo manobrar o caminhão baú normal, mano. Esse Volvo aqui tá forte, viu, galera? Esse Volvo aqui tá forte, tá, mano? Esse caminhão aqui é próprio do jogo, ok? O reboque é mod, ok? Tô com o mod da Fachini aí, beleza? Porém, o Volvo é próprio do jogo, galera. Esse caminhão aqui é próprio do jogo e ele é bem forte, beleza? Aqui, galera, eu acho que a gente pode ir pra direita, mano. Deixa eu vir na calma aqui, galera. Dentro da fazenda Rodobrasil, mano. Complicado, galera. Complicado. A gente ficou atolado com todos os outros caminhões que nós passamos lá nesse atoleiro. Porém, conseguimos passar, ok? Ficamos atolado por um tempo, mas conseguimos passar. E eu creio que com esse Volvo aqui... Na força que ele tá, galera... Pra ser sincero com vocês, eu chuto que nem atolar ele vai, mano. Entendeu? O problema maior aqui, como vocês sabem, é o motorista, galera. O problema maior aqui é o motorista dele dar aquela reduzida. Nossa, reduzi demais e antes da hora, tá, galera? Ih, vai parar. Ih, vai parar. Não quer subir o morro, galera. Não quer subir o morro, galera. Meu Deus do céu. Vai, Volvo. Ih, galera. Já deu ruim, galera. Já deu ruim. Olha onde o Volvo parou, galera. Mas eu também sou um idiota também, né, mano? Por que eu vim aqui pra esse morro aqui pra subir com o Volvo, galera? Carregado com 37 soneladas no rodotrem, cara. Tô pisando aqui mais que tudo, galera. Porém, ele não vai, ó. Ele ameaça sair do lugar, mas não sai, galera. Ai, ai, ai. Começou a voltar. Começou a voltar. Bora, 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 garoto. Bora, garoto. Eu sou mais você. Eu sou mais você. As rodas de trás ali, galera, estão girando em falso. Mano, nem precisou chegar no atoleiro pra ele parar, galera. Pelo amor de Deus, galera. Já deu ruim pra gente, mano. Já deu ruim pra gente, galera. E nem chegou no atoleiro, mano. Eu quero meu pai, galera. Nem chegamos no atoleiro, galera. E já deu ruim pra gente, mano. Já travamos ali na subida do morro, ok? Eu tinha que ter ido mais embalado. Porém, eu reduzi antes da hora. E deu aquilo ali, galera. Como eu disse a vocês, né, mano? O problema maior aqui pode ser o motorista, galera. Pode ser não. É o motorista. Porque o caminhão é forte, mano. Apesar do peso da carga, o caminhão é forte, galera. Bem forte, mano. Olha isso. Aqui a gente tem que descer mais controlando, galera. Porque senão vai dar ruim pra gente, mano. Deixa eu deixar esse caminhão embalar aqui, ó. Deixa eu deixar esse caminhão embalar aqui. Vai dar muito ruim pra gente. Olha o barulho da suspensão. Calma, segura. Tá embalando, tá embalando. Não deixa embalar, não. Aqui é uma descida só na estrada de terra. Olha isso, mano. Olha isso. Olha como que pega no chão. Tá aquela reduzida aí. Só que já estragou o caminhão todo, coitado. Só que já estragou todo o caminhão, galera. Mano, que volante duro, galera. Quem acompanha as lives sabe que ele não é assim, mano. Eles conseguem ver pela minha mão, tipo, a força que eu tô fazendo pra tá virando esse volante, galera. Agora, por que ficou assim, mano? De uma hora pra outra, eu não faço a mínima ideia. Vamos dar aquela reduzida aqui, galera. Aqui, ó. É um local perigoso também. Não tem lama aqui. Não aqui nessa parte. Mas esse chão aqui, a gente pode, tipo, bater o para-choque do caminhão aí e dar ruim, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Esse cara aqui, ele nunca arruma esse trator, coitado. Vamos passar aqui agora pelo riozinho. Beleza. Calmou. Aqui é tranquilo, galera. Aqui não atola, não, mano. O negócio mesmo é o atoleiro que tem ali na frente. Depois da ponte de madeira. Essa ponte que a gente vai estar passando nela agora, galera. Vamos entrar na ponte de madeira agora, ó. Com o rodotrem aí, ó. Carregado com 37 toneladas. Estamos em cima da ponte de madeira, mano. Deus é mais, galera. E o medo de cair dessa ponte? E o medo de cair dessa ponte, galera? E o medo de cair dessa ponte? Enfim, galera. Agora aqui a gente vai pegar a direita, galera. Que é onde está o nosso desafio, mano. O nosso verdadeiro desafio. Que é a estrada de lama lá com atoleiro, mano. Aquela estrada lá, galera. Ela está toda molhada, ok? E deu muita lama. E aí formou, tipo, atoleiros lá, mano. Olha isso. Ainda não chegamos no atoleiro, não. Mas ali já tem um pouquinho de lama, galera. Só que eu acho que nesse daqui a gente não corre risco de atolar, não, galera. Mas olha aqui, ó. Aqui já dá pra vocês verem lama, mano. E tem uma pontezinha de madeira aqui mais improvisada que essa aqui. Impossível, galera. Três ripinhas de madeira aqui, mano. Fazendo a ponte. Estamos passando em cima dela aí agora, ó. E estamos na estrada de lama já, tá, galera? Ó, o caminhão, tipo, distracionando, galera. Meu amigo. Meu amigo. Esse volante está de sacanagem comigo, galera. Essa viagem vai ser mais difícil. Porque esse volante está de sacanagem comigo. Antes eu conseguia virar ele só com uma mão aqui, ó. E ir mudando a câmera com a outra, galera. Nossa, mano. Nossa senhora. Quase que o... O... O reboco de trás lá do rodotrem caiu, tipo, na água, galera. Deixa eu abrir essa curva aqui. Senão eu vou pegar na árvore, mano. Tentando mudar as câmeras aí. Está dando ruim, galera. Olha isso, mano. Nossa senhora. Reduzi... Eu fui reduzir e passei marcha, galera. Mano. O caminhão está pedindo marcha. Agora deu ruim. Porém, ele está, tipo... Quando eu passo marcha, ele fica sem força, galera. Mano do céu. Está sofrendo. Olha isso. Está vendo? Nossa, galera. Mano, esse caminhão não vai sair lá daquele atoleiro, não, galera. Já está atolando aqui, cara. Mais uma vez. Deixa eu vir para o canto da estrada. Não vou reduzir, não, tá, galera? Não vou reduzir, não. Porque se eu reduzir, pode ser pior. Vamos vir para o canto da estrada, galera. Para tentar sair um pouco da lama. Meu irmão do céu. Olha o pesadelo começando, galera. Olha o pesadelo começando, mano. O rodotrem está pesado, galera. Está pesado. Aqui na descida aqui, dá para a gente ir mais de boa, galera. Ali na frente já tem um atoleiro, galera. Tipo, aqui tudo já é atoleiro. Mas eu digo uma parte com morro. Perigosa mesmo, entendeu? Vamos na paz aqui, galera. Não estou acelerando muito, porque pode ser perigoso para a gente. Ok. Outra pontezinha de madeira, galera. Olha isso. Só as ripinhas, galera. Só as ripinhas passando em cima de um riozinho aí, mano. Lá na frente, mano. O rio já tampou essa pontezinha. Na verdade, eu acho que nem tem ponte lá na frente, galera. É só o rio passando na estrada mesmo. E já era. Nossa, mano. Beleza. Olha isso, galera. Fazer aqui a curva aberta. Só não pode estar vindo outro caminhão de lá, né, mano. Que vinha outro caminhão de lá e deu ruim para a gente. Aqui, galera. Agora a gente vai ter que pegar a esquerda aqui. Beleza? E está perto, galera. Está perto, mano. Quero saber se o caminhão vai conseguir ou não vai conseguir passar, galera. Do atoleiro lá, tipo... Na parte do morro. Nossa, mano. E ali já tem um morro já, galera. Se eu conseguir acelerar aqui um pouquinho, eu vou acelerar, tá, galera? Por conta daquele morro ali. Olha ali, ó. Nossa, mano. Porém, calma aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, vai. Aqui agora, galera. Aqui agora, ó. Não é aqui que eu, tipo, estou com medo dele parar, não. Mas vai que ele para aqui também. Vamos acelerar aqui, ó. Sobe. Sobe. Boa, garoto. Boa, garoto. Sou mais você. Sou mais você. Sou mais você. Sou mais você. Nossa, galera. Meu diesel está acabando, mano. Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim, galera. Estou sem diesel, mano. É, galera. Agora o pesadelo está completo, mano. Sem diesel nessa estrada de lama aqui. Cheia de atoleiros, galera. Tudo que me faltava, tudo que eu precisava era isso, mano. Ficar sem combustível na estrada de lama cheia de atoleiros, galera. Maravilhoso isso aí. Maravilhoso. E a estrada ainda está longe, mano. Tipo, de acabar a estrada de terra. Nossa, ainda bem que esse caminhão aqui é meu, viu, galera. Porque se o dono da empresa contrata só o motorista, ia dar muito ruim. E chegamos, galera. Chegamos na parte perigosa, ok? A gente vai, tipo, entrar aqui na estrada de terra. De terra seca mesmo. Aí vocês falam, ah, RD, passou tranquilo. Agora é a parte que eu tenho medo, galera. É aqui que os caminhões costumam atolar e ficar atolados, galera. Bem aqui, mano. Bem aqui nessa parte aqui, ó. Deixa eu reduzir aqui. Pra gente ir mais na calma aqui, galera, ó. É bem aqui, galera. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Bora, 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 bora. Vai dar a curva aberta. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Sou mais você. Sou mais você. Nossa, galera. Nossa, nossa, galera. Vai. Não sai do lugar, galera. Vai, galera. Eu acho que tá pegando em algum lugar lá atrás, galera. Eu acho que tá pegando em algum lugar lá atrás, mano. Na árvore eu acho que não é. Olha isso, galera. O rodotrem não tá tendo espaço, mas tá indo, galera. De pouquinho a pouquinho ele tá indo, galera. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem, vem. Sou mais você, meu filho. Sou mais você. Sou mais você. Galera do céu. Eu acho que garrou em alguma coisa lá atrás, galera. Eu acho que ele garrou em alguma coisa aqui atrás, galera. Garrou, mano. Tá pegando na cerca, galera. Tá pegando na cerca, mano. E agora deu ruim, galera. Eu não sei manobrar o rodotrem. Não sei controlar isso aqui, galera. E agora se eu precisar da ré, igual tá acontecendo aqui agora, ó. Vai dar muito ruim, mano. Força, o caminhão parece ter, galera. Pra subir. O que não tem é motorista, mano. Meu amigo. Meu amigo. Galera do céu. Vai, garoto. Não é possível, mano. Pode quebrar essa cerca aí depois da uma. Nossa, galera. Deu ruim, mano. Ficamos garrados aqui, galera. Ficamos garrados. Eu quero ver, cara. Onde esse caminhão tá pegando lá, velho. Certinho. Olha aí, galera. Vai sair daqui não, galera. Daqui ele não vai sair, mano. Deixa eu segurar ele aqui no freio, galera. Eu quero ver onde esse caminhão tá pegando, galera. Olha aí, ó. Já desci aqui do caminhão, ok? E agora a gente tá vindo aqui no cantinho pra ver onde esse caminhão tá pegando, mano. Tem até um boi aqui, galera. Um não. Tem dois bois aqui, mano. Ainda bem que eles tão lá dentro, galera. Olha aqui, galera. O primeiro reboque passou de boa, ok? Porém, chegou aqui... Mano. Ele garrou numa pedra? Ele garrou numa... Galera, ele tipo... Não sei onde ele tá pegando, mano. Tipo, parece que ele caiu no buraco aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele foi atolado mesmo, galera. Ele não pegou em nenhuma parte, ok? Ele caiu, foi no buraco aqui. E ficou atolado, galera. Dentro do buraco, mano. Pelo amor de Deus. Porém, não vamos desistir, não, galera. Vamos tentar de novo passar aqui pra ver se a gente vai dar conta de passar aí com esse rodotrem carregado, galera. Meu irmão do céu. Deu muito ruim. Bora lá, galera. Pra segunda tentativa pra ver se a gente consegue passar aqui com o rodotrem, beleza? O negócio é que a gente não consegue enxergar direito, galera. Tem muito mato aqui. Esse trecho aqui é muito perigoso, galera. Muito perigoso e difícil, mano. Muito perigoso e difícil. Aqui mesmo, ó. A gente está, tipo, tentando fazer a curva mais aberta possível, ok? Porém, é complicado. Puxa, 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 puxa. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Lambeu a seca aqui. Galera, o rodotrem é muito grande, galera. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Nossa, galera. Olha lá, galera. Do mesmo jeito, mano. Do mesmo jeito. Ele, tipo, não consegue passar ali, galera. Nossa, morreu, mano. Morreu, morreu, morreu. Segura ele, segura ele, segura ele. Liga o caminhão. Vai pra frente, vai pra frente. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Isso, isso, isso. Isso, 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 garoto. Isso, garoto. Linda, linda demais, galera. Linda demais, mano. Linda demais. Sai daí, árvore. Sai daí, árvore. Galera do céu. Passamos, galera. Passamos, galera. Passamos. O rodotrem saiu dali do atoleiro, galera. Meu irmão do céu. O que vocês acham, galera? A culpa foi, tipo, minha ou foi minha? As duas opções é que, tipo, a culpa foi minha, ok? Eu acho que tem... É uma dessas duas aí, galera. Ou a culpa foi minha, ou a culpa foi minha. O que vocês acham? Comenta aí, galera, de quem foi a culpa. Minha ou minha? Galera, dá aquela reduzida aqui, mano. Bora, caminhão. Agora não quer sair mais, galera. Agora não quer sair mais, mano. Deixa eu vir mais pro lado de cá. Tentar vir, né, mano? Pra ver se ele sai. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Atolou de novo. Galera do céu. Que sinistro, mano. Chama um trator aí pra me puxar aqui, velho. Pelo amor de Deus, um trator. Um trator. Tá indo, galera. Isso porque é o Volvo mais forte do jogo, hein, galera. Imagina se fosse o mais fraco. Galera do céu. Olha isso, mano. De pouquinho a pouquinho ele tá vindo. Eu tô tentando vir pro canto pra tentar sair da lama, galera. Faz que nem se a gente suspender o caminhão aqui, ó. Vai dar certo, galera. Ó, tô suspendendo. Suspendi bastante o caminhão ali pra ver se vai, tipo, na suspensão. Ah, galera. Porém tá sofrendo, coitado. Bora, meu querido. Ó, meu Deus do céu, galera. Uma hora depois. Dois mil anos depois, galera. Depois de sofrer muito, conseguimos sair, galera. A gente tava bem ali atrás, ali, ó. Valeu, pessoal. Valeu por chamar o trator lá pra mim, hein. Brigadão mesmo. Conseguimos sair dali, galera. E passamos pelo atoleiro com muita dificuldade, galera. Com muita dificuldade. Mas passamos pelo atoleiro aqui com o rodotrem carregado. Beleza? E olha lá o segredo do rodotrem tá vazio. Galera, enfim. O que eu vou tá fazendo? Eu vou tá fazendo... Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Essa entrega eu vou finalizar ela no próximo vídeo de oratoria aqui no canal. Podem ficar tranquilos pra quem quiser ver, ok? Então ativem as notificações pra não perder. Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever lá no meu outro canal. O card tá aparecendo aí em cima, galera. E é nóis. Falta menos de 8 mil inscritos pra gente tá chegando a 100 mil inscritos lá no canal RDzinho. Deborou, manos? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Uuuuui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.